Pensa num Red Bull caro, rapaziada. 11 reais, é do pequenininho, hein? Salve, salve, rapaziada. Tavares 160 na área, começando mais um videozão. Eu vou falar pra vocês, hoje é coisa boa. Vai acompanhando aí quem lembra da Broiz, quem lembra da CB300Z, quem lembra da BM, quem lembra do Getão. Seguinte, rapaziada, muitos sabem aí do que aconteceu comigo. Depois vou fazer um videozão explicando pra vocês, beleza? Mas hoje, mano, é um dia especial que a gente vai estar buscando todos os meus veículos, mano, certo? Tudo era certinho, tudo era bonitinho, mas vocês sabem, mano, demora, justiça demora. Mas tá aí, tudo comprovado certinho. Vamos estar buscando, vamos ver como que vai estar a situação também, certo? Já estamos preparados aqui, pegamos uma Fiorino pra tacar duas motos aqui dentro. Outras duas talvez vão vir rodando, certo? Chamei uns amigos. A advogada também tá junto. E a gente vai buscar os nossos bens de volta, beleza, rapaziada? Acompanha aí. E é isso, vamos de marcha. Aí, rapaziada, quem lembra do Getão, a situação. Já era. O carro todo lascado. Sujo. Um ano parado. Olha o que os caras fizeram na ignição do carro. Sei lá que os caras tentou fazer aqui, ó. Fizeram um buraco aqui, ó. O carro não tem chave, não adianta. Só liga na presença. Tá funcionando tudo. Isso aqui é da minha filha ainda, ó. De um ano atrás. Ó. Oi! Aí, ó. Quem lembra? Brozinha. TW. B250 aí, ó. Ai, papai. Vambora. Um dia em marcha. Rapaziada, a BMW voltou gravando já agora pra vocês. Porque é o seguinte, a gente vai jogar uma água nela. Mas eu vou mostrar o estado que tá a moto, tá? É... Eu comprei uma bateria nova porque a bateria dela morreu. A bateria que era dela era Moura. Bem top. Mas eu tive que comprar essa pioneira. E era a única que tinha pra fazer a moto ligar. Beleza? Ó. Situação que a moto ficou. Ó o banco. Estragou tudo a capa do banco, mano. Tem que comprar outra capa de banco, certo? A espuma parece que tá ok. Ok assim, né? Tá estragadinha também. Sei lá. Só tirando essa capa pra saber. Na verdade, geralmente colocam por cima, né? Da capa original. Aqui o traseiro também deu um estragado, ó. Vocês tão vendo aí, né? Bem suja a moto. Beleza? Escapamento ok. O que estragou mais é parte plástica, ó. Muito ressecado, ó. Por causa que fica no sol. Ó. Como que tá estragado. Esse aqui era bem pretinho, mano. Bem pretinho. Esse protetor de mão ainda tá de boa. Mas tá ressecado também. Ó. Aqui ressecado. O bico dela tá ressecado. Protetor de farol. Amarelou. A bolha por ser original não amarelou. Aqui ressecado também, ó. Ó esse protetor de mão como que tá. Bem ressecado, ó. Bem ressecado. Isso aqui, infelizmente, já era. Não tem como... Até que tem como revitalizar, mas, mano. Não fica 100%, entendeu? Dá pra comprar outro. Não é tão caro. Tem que mandar fazer uma revisão na moto. Beleza? Ok, mano. O jeito que tá aqui não dá pra confiar. Ela ficou muito tempo parada, ó. Não sei como não pegaram o painel dessa moto. Graças a Deus. E o painel dessa moto é muito caro. Não tem chave. Beleza? Já era. A chave dela levaram. Muito suja. Muito suja. Como eu disse, o banco estragou. A bateria estragou. O cardan... Eu liguei. Mas o cardan tá fazendo um barulhinho, mano. Fazendo um barulhinho. Então vai ter que fazer uma revisão na moto. Porque isso aqui se estragar, mano. Tô lascado. Beleza? De resto, mano. Parece até tá tranquilo. Essa parte aqui é esse para... Lama também. Corta a neve, que o pessoal fala. Também tá ressecado. Vai ter que fazer uma boa lavagem nessa moto. E fazer uma boa revitalização nos plásticos. Pra ver se voltou normal. O pneu da frente já tava meio carequinha. O pneu de trás tá de boa. A moto liga. Graças a Deus. Não parece que mexeram no motor nem nada. Isso daqui é a chave reserva dela. Tem que colocar debaixo do banco aqui, ó. Vou colocar. E aí consegue ligar a moto. Mas a chave normal dela presencial foi embora. Consegui ligar. É só eu colocar essa chave debaixo do banco ali que ela liga. Ó, serviço vencido. Você pode ver que ela já até aqueceu. Quando não aqueceu, aqui fica tudo vermelho. Dá só uma partida. Só pra vocês verem mesmo. Tá funcionando e tal. Não vou deixar muito funcionando porque tem que pôr gasolina. A gasolina que tá aí tá muito velha. Pode zoar o motor. Tá tudo funcionando, mano. Graças a Deus. Agora tem que desenrolar essa capa de banco. O mais caro é a chave. Chave presencial é muito caro dessa moto. E a bateria. Paguei caro na bateria também. Vamos dar um talentão nela. Vamos dar um banho nela. E vocês vão ver como que vai ficar. Beleza? O motor pode ter seguro. Seguro é até 80% mais barato que o completo. Contrate agora mesmo. Link do melhor corretor na descrição do vídeo. Rapaziada, salve, salve, mano. Já na verdade já tô em casa. Já outro dia. Vou mostrar aqui pra vocês, certo? Mostrei aí o carro. Agora eu vou mostrar pra vocês porque a gente recuperou. Graças a Deus, mano. Primeiramente quero agradecer, rapaziada. A Deus, certo? Conseguimos também recuperar as motos. Vou mostrar aqui quais as motos pra vocês, beleza? E o estado que elas estão. Infelizmente, mano. Tem moto aqui que, meu, tá acabada, certo? Todas ficaram um ano parada, certo? No pátio. Ali sol, chuva, estragando, certo? Rapaziada, quem lembra da Broz 160 aí? Famosa Brozinha. Foi a última moto que eu comprei. Depois que tudo aconteceu. E é o seguinte, ó. Essa moto aqui tava num projeto. Vocês estavam gostando bastante dos vídeos com ela. Porque todos os vídeos estavam estourando, certo? E aparentemente assim, parece que a moto tá zera, né? Tá 100%, mas não tá. Vou mostrar os detalhes ali pra vocês, beleza? Tinha acabado de colocar as peças da minha loja nela. A moto tava perfeita. Retrovisor de Tiger. Pezinho da PCX. Coloquei seta de LED sequencial. Coloquei punho de 500. Coloquei punho de XRE. E outras coisas. Lembrando também, rapaziada, que essas peças aqui, ó. Você encontra tudo no meu site. Link na descrição do vídeo. Vou deixar um cupom de desconto especial pra vocês. Quem paga no Pix tem desconto extra. Entrega pra qualquer lugar do Brasil. É 100% seguro. O site é mil, tá? Enfim, mostrar os detalhes da Broz aqui pra vocês, ó. A moto ficou largada, mano. No tempo, só o chuvo. Olha como tá encardida. Só pra vocês terem uma ideia. E o procedimento lá dos caras é o seguinte. Pegar a chave e jogar fora. Deve ser isso. Aqui, ó. Nenhuma moto veio com chave, certo? Levaram a reserva também e sumiu. E o problema da Broz é isso aqui, ó. Guidão tá travado. Então ela nem vira. Só pra vocês terem uma ideia. Sem chave não liga e não vira. Essa moto aqui tem menos de mil km. Os plásticos tudo ressecado, ó. Pode ver que tá rosa. Isso aqui é vermelho. De ficar no sol e chuva. O pezinho tá perfeito ainda, ó. Mas, ó. Ressecado, ó. Até a tinta aqui, ó. Perdeu o brilho. E a moto toda imunda. Essas borrachas aqui, ó. Tudo encardida também. Tem que ver se não tá ressecado depois que lavar a moto. Só o motor dela tá... Beleza, tá de boa. Vi aqui também não abriram o motor. Não zoaram nem nada. Pelo que eu vi, tá? Não vou dar certeza 100%. Depois tem que tá vendo certinho. A moto tá toda encardida, ó. Ó, isso aqui, ó. Mano, tá muito encardida. Ó. Isso aqui, depois que dá um banho, tem que fazer um polimento. Porque senão não volta ao normal. E o pior de tudo é isso aqui, ó. Ainda deixaram a moto cair. Ralou tudo aqui. Isso daqui não sai no polimento. Eu acho que não sai. Mas tem que trocar os adesivos, ó. Estragou tudo. Raspou o manetinho aqui também. Ó isso aqui, ó. É sol e chuva, rapaziada, ó. Tá encardida a moto. Corrente da moto tudo enferrujada. Ó, bem suja, mano. E não tem como ligar. Não tem como ver se a moto tá funcionando. Não tem como ver nada. Porque não tem chave a moto, beleza? Então a Bróis tá aí, ó. Largada. E a moto, ó. Então, para as informações aqui. Quase foi para leilão. Demorasse mais um pouco. Ficou um ano parada. Talvez poderia ir para leilão. Ia perder a moto. Nunca mais eu ia ver essa moto. E eu vou confessar para vocês. Eu vou confessar para vocês, rapaziada. Que eu já tinha perdido as esperanças de recuperar essas motos. Mas, mano. Deus é fiel. Na moral. Deus é fiel, mano. Para não falar para vocês. Quando eu falei, mano. Já era, Deus. Não vou conseguir mais minhas coisas de volta. Deus foi lá e fez acontecer o impossível. Certo? Então, agradecer muito a Deus por isso. Vamos para outra moto aqui para vocês verem. Ah, Tavares. As motos estavam como? Estavam presas, rapaziada. Estavam no pátio. Beleza? Ah, mas por quê? Estavam atrasadas? Não estava atrasada. Não estava com alguma irregularidade. Estavam no nome tudo certinho. Tudo pago certinho. Documento em dia. Mas, ficou lá. Eu vou fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu para vocês. Acompanhe aí o canal. Se inscreve aí. E aguarde que vai ter um vídeo explicando tudo. Beleza? Ó. A TW. A TW sofreu mais que isso aqui, ó. Os plásticos. Ressecou. Ah, mas passa um revitalizador e tal. Passa, fica legal, fica bom. Mas não fica 100%, tá? Ó. Ainda tem um adesivo até do Piripak Motos aqui, ó. A moto ficou parada. Esse tempo todo, ó. Essa parte aqui do motor é fosco. Mas tem um semibrilho. É semibrilho, na verdade, ó. Ficou fosco, mano. Perdeu o brilho. De tanto sol que pegou. Ó. Pesinho enferrujando. Ainda que o pesinho é bom. Resistiu só o chuvo, ó. Se não... Ó. Toda encardida também. Não tem chave também, tá? Não tem chave. Mas ela... O guidão ainda mexe. Porque não travaram o guidão. O problema da TW é isso. Ela é toda de plástico. Então, ó. Essa parte aqui, ó. Então, para as informações aí. Tá tudo ressecado. Tudo ressecado os plásticos dela. O banco tá ok, pelo que eu tô vendo. Mas também não dá pra levantar o banco. Ó. Ó. Isso aqui, ó. Tudo desbranquiçado. Isso aqui é sol e chuva, rapaziada. Ó. Não dá pra ligar o motor. Não dá pra ver se zoaram nem nada. Aparentemente não abriram, não jogaram nada dentro do motor. Certo? A moto ficou parada, ó. Tá encardida e corrente também. Bem enferrujada. Tá? Tá bem estragadinha também. A TW ainda tá... Tá de boa. Lavar ela bem. Mas tem que jogar uns produtos bons. Porque ficou no sol na chuva, né? Pra tirar o encardido. O escapamento dela também consegui recuperar, tá? Da TW. Porque, mano, o escapamento dessa moto eu nem achei pra vender. Só pra vocês terem uma ideia. Só que a traseira dela, original, sumiram também com a traseira dela original. Que pegaram também junto. Sumiram com a traseira dela. Ninguém se sabe o paradeiro. Tá? Sumiu. Agora eu vou mostrar pra vocês que, na minha opinião, é a que tá mais pior. Tem que lembrar a idade de Tanzona com as rodas vermelhas. É. Ela tá a pior de todas. Essa daqui parece que pegaram ela pra judiar com força. Pra mim, a que tá pior é a Titan, tá? Inclusive, tem até avaria nela. Ó. Escapamento, dói, ferrujou. Olha que negócio de inox, hein, mano. Ó o motor, perdeu o brilho. Tá bem encardido. Ó. Dei de folha aqui, ó. Tá vendo aqui que tentaram abrir, ó. Não sei. Mas, ó. Os plásticos tudo ressecado. Bem encardida. Ó. O banco, como que tá? Ó. Essa daqui ficou no tempo, hein, mano. Eu acho que ficou ressecado. Ó. Olha o tanque dela, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Pra que as informações. Mas, ó. Essa sim ficou na chuva, sol. Sem chave também, ó. Só que o guidão vira, porque não travaram. Ó. Os punhos perdem o cor. Por causa do sol, ó. Olha isso aqui como tá. Parece de moto, velho. Ó. Ó o retrovisor. Olha que o retrovisor é linha premium, ó. Sol e chuva não tem como, rapaziada. Estraga tudo, ó. Tudo fosco. Pesinho, ferrujou, ó. Ficou empossado a água aqui, ó. Não tem jeito, mano. Estragou. Estragou a moto, ó. Não sei nem se a gasolina que tá aqui dentro tá velha. Que já faz um ano que tá parado, ó. Corrente também já foi nessa. Muito enferrujada. E aí com retentor, nem deve tá boa. Ó. E aí o mais complicado da distância aqui, ó. Ela tinha um móduloado. Vamos ver como o banco tá. Isso aqui é porque forçaram, puxaram. Provavelmente no pátio. E ó, cadê o módulo dela? Cadê? Não tem mais módulo, rapaziada. Roubaram o módulo dela. Furtaram, né, no caso. Furtaram o módulo da Titã. Certo? Então ela não liga porque não tem chave e porque também não tem módulo. Só sobrou o escapidor, né? Porque os caras não podem arrancar o escapamento. Mas com o tempo, não sei não, hein. Os caras arrancam até o escapamento lá. Mas, mano. Estragou a setinha, ó. Setinha de qualidade, mano. Mesmo assim, ó. Não tem como. Com o tempo, rapaziada. Se deixar no tempo, ó. Se não cuidar. Ó, ficou até zoada. Certo? Se fica no tempo, esquece. Estraga tudo, mano. Não tem jeito. Ó. Twister. Titã. Twister. E a Broice. Quem acompanha aí sabe que tem mais uma moto, certo? E é a mãe de todas. Essa daqui a gente também recuperou, graças a Deus. Que já tá aqui na minha frente. Ela eu já dei um banho. Vou falar porquê. O que que eu dei um banho só nela. Nessas também vou dar um banho. Mas naquela eu dei um banho especial, mano. Porque, mano, a moto é cara. E tem que dar uma atenção. E ainda tem coisa que vai precisar fazer. Porque não ficou 100% a moto, hein, mano. Ficou no tempo também. Quem lembra aí da mãe de todas. E aí, meus parceiros. Quem lembra? BMW M250, mano. Eu amava essa moto. Achei que eu nunca mais ia poder andar nela de novo. E a moto tudo certinha. Tudo documentada. Tudo bonitinha. Ficou presa, mano. Um ano parada. Eu acho que a BMW, ela tava já num lugar mais coberto. Ela pegava a sol, mas ela tava num lugar mais coberto. Eu troquei os protetor de mão, tá? Não se engane. Esse protetor de mão aqui é paralelo. E ele é novo. Por isso que ele não tá ressecado. Mas o que tava nela, tava tão ressecado que eu passava o dedo assim e descascava, mano. Vocês têm uma ideia. Vocês podem ver que ela também, antes ela tinha um protetor de farol. Eu também tirei, arranquei, porque eu lavei a moto. Porque ele amarelou todo. Não era o original, né? Então amarelou todo, tipo, bater sol. Esse daqui também troquei, né? Que tem que trocar os dois lados. Vou mostrar aqui pra você, ó. Banco da moto. Olha o banco da moto, como que tá. Estragou, mano. Algum gato ficou em cima. Estragou o banco da moto e manchou também, né? Ó. Não só pinicou e rasgou. Parece que tá zero, mas não tá. E tá tudo manchado. Mancha que não sai mais, tá, rapaziada? Comprei uma capa de banco. Tá pra chegar. A gente vai trocar a capa do banco dela. Beleza? Motor. Tudo ok. Tudo ok o motor dela. Fiquei com medo de zoarem o motor, de pegar algum módulo. Eu vou ser sincero pra vocês. Só não pegaram o módulo dessa moto, porque não dá pra pegar. Tem que desmontar a moto inteira. Se não, não sei não, viu? Porque o módulo dessa moto é caro. Tive que trocar a bateria também, tá? Trocamos a bateria da moto. Porque a bateria dela morreu. Era uma mura. Coloquei uma pioneiro aí. Era a que tinha no momento. E eu acabei de trocar o óleo dela, ó. Acabei de trocar o óleo dela. O óleo dela tava até novo, ó. O óleo dela é vermelho. O sangue é vermelho mesmo dela. Só que eu tive que trocar, porque eu não sabia se tinha zoado alguma coisa, entendeu? Ficou um ano parado. Então tem que trocar. Não pode deixar o mesmo óleo. O óleo vence. Coloquei o mais top que tinha, mano. Ficou caro essa troca de óleo. Mas foi necessário, tá? Pra deixar a moto em frente. Trocamos o óleo da BM aí. Tamo ajeitando ela. Não se engane, rapaziada. Eu dei uma lavada nessa moto. Porque ela tava muito encardida. E ainda tem que fazer uma revisão nela. Revisão no cardan. Porque esse cardan aqui não pode ficar parado. Se ficar parado, mano. Pode dar problema em ferruja por dentro. Então vou fazer uma revisão no cardan dela. Os plásticos dela tá ressecados. Mas como eu lavei e fiz um teste aqui com um produto, pra ver se voltava ao normal, tá mais pretinho. Mas eu vou passar um revitalizador. Você pode ver que aqui já tá cinza. Ali tá preto, aqui tá cinza. Por causa do sol. Os plásticos dela também tá meio ressecados. Mas eu vou passar um revitalizador. E mesmo tá num lavado, ó. Não parece. Não vai pegar na filmagem. Mas tá cheio de manchinha essa bolha. Tá cheio de manchinha a pintura da moto. Porque encardiu por causa da sujeira. Por mais que eu passei uns produtos bons. Não saiu. Vou dar uma outra lavada nela pra ver se volta. Vou ligar ela aqui pra vocês. Depois. Beleza. Mas, mano. A moto tá aí, ó. Fazer uns videozão com ela. Pra quem lembra aí. A gente foi pra Santa Catarina com essa moto, hein, mano. Foi vivência lá. Rio do Rastro. Cerrado Corvo Branco. O baú dela veio sem chave também. Perderam. Jugaram a chave fora. Mas tava com o baú tudo bonitinho. E é isso, mano. Ela voltou a pura. Fiquei com medo de estragarem essa moto, mano. Essa moto aqui vale caro, entendeu? E essa é a única moto que eu vou ficar. As outras eu não vou ficar com elas. Depois eu vou explicar pra vocês. Acompanhem os próximos vídeos. Vocês vão entender o porquê. Rapaziada, eu sei que vocês vão me pedir bastante aí. Pra mim tá mostrando o carro também. Mas, mano. O carro não tá aqui, hein. O carro foi de arrasta pra cima. Se é que vocês me entendem, tá? Não tem como mostrar. Por isso, já colocou aí no início do vídeo. Quando tava saindo do pátio lá. Mas o carro também foi recuperado. Tudo foi recuperado, rapaziada. Tinha levado peças da minha loja. Também foi recuperado, certo? Só que, mano, pra explicar isso, é um outro vídeo. Senão esse daqui fica muito longo. E o pessoal fica falando coisa que não sabe sem assistir o vídeo inteiro. Tipo, não assiste o vídeo inteiro e já vai comentando, entendeu? Aí comenta qualquer baboseira. Mas tá tudo aí, rapaziada. A gente sempre correu pelo certo. A gente sempre fez o nosso corre correto, certo? Não é à toa que Deus honrou a gente. Tudo voltou, mano. Tudo voltou. Que o homem quis tirar. Deus deu tudo de volta, certo? E é isso. Tamo aí com as nossas motos. Beleza? Por mais que eu não vou ficar com todas. Mas tá aí, ó. Então ficou pra eles. Misona tá aí também. Mano, que moto, meus parceiros. Dá saudade dessa moto. Isso aqui eu vou dar um pião com ela. Só que agora eu tenho que fazer o documento, né? Ficou um documento caro pra fazer dessa moto aqui. Porque o tempo que ficou parado, não sabia se voltava ou não. Nem paguei nada. Então ficou, documentei pra trás. Mas é isso, mano. Tá de volta aí, ó. Brozinha. Queria fazer um projeto com a Brozinha aí. Não sei não. Twistona. Com todas essas motos aqui eu fiz história, rapaziada. Mas é isso. Tá de volta. Tamo junto. Até o próximo videozão. Vou explicar pra vocês o que aconteceu aí que ficou tanto tempo parado. É isso aí, rapaziada. Se inscreve aí no canal pra não perder o próximo video, beleza? 1 a 1 milhão de inscritos. Já estamos em 890 mil. Instagram já tá com 300 mil. E é isso, mano. Vamos pra cima. Engrenagem sempre rodando, certo? Não pode desistir. Não pode desanimar. Se você faz o que é correto, podem tentar te atrasar. Podem tentar fazer qualquer coisa contra você, mano. Mas Deus acima de tudo. Deus vai te honrar, mano. Não tem jeito. Vai dar a vira-volta. Como? Não sei, mano. Igual eu. Já tinha perdido as esperanças. Deus fez fazer uma reviravolta. E aí fez acontecer. Coisas que eu... Putz, falei, mano. Já era. Como que eu vou fazer agora? Deus fez acontecer, certo? Tamo junto. E até o próximo videozão. Lembrando, promoção na minha loja. Link na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.